Dá pra entrar sim ou não? Então é o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho de técnica pra mudança de faixa, tá? E a mudança de faixa não é só uma coisa visual, que eu vou falar nesse vídeo também, mas ela é sim uma postura e uma segurança que você vai ganhando de acordo com as ações que você vai fazendo. Vamos lá, vamos mudar de faixa. Seta pra direita, vê se o carro tá grande ou pequeno. Se tiver pequeno é sim, se não é não. Beleza, só responde de voz alta, tá? Pra gente treinar a mudança de comportamento e uma nova linguagem aí. Então pessoal, quando você fala em voz alta, isso vai te gerar confiança também. Porque o sim e o não é confiança. O sim é quando você vê e sente segura de entrar, de mudar de faixa. E o não também é confiança, Rô. O não você se colocou numa postura. Geralmente a pessoa faz assim, eu falo assim, dá pra mudar de faixa sim ou não? Ai meu Deus, eu não sei, é porque tem aquele carro e agora eu tô insegura. Ou seja, uma postura de falta de confiança. E isso vai gerar falta de confiança. Agora quando você adota uma postura de segurança, que é essa técnica que eu desenvolvi exclusiva do método de imersão, que é sim ou não, você vai ficando cada vez mais segura. Entendeu? Então sempre que for mudar de faixa, vai olhar, vai verificar se o carro tá grande ou pequeno no retrovisor. Espera aí antes, Rô. Se ele tiver pequeno, ele tá longo. Se ele tiver grande, ele tá perto. Se ele tiver crescendo, ele tá rápido. Então é assim que você vai verificar, tá bom? E aí você vai responder pra você mesmo em voz alta, sim ou não, ok? Certinho, Maria? Maria, Rô. Sim. Freia um pouquinho mais. Nós estamos aqui de quarta marcha, por enquanto. Freia mais pra fazer a curva. Sempre olha pro lado de dentro da curva, tá? E fica mais na borda da faixa, ó. Sempre vai olhar pro lado de dentro, nunca pro lado de fora, porque senão você se perde, certo? Viu que o carro tá sem força? Embreagem, dois toquinhos pra frente, redução de terceira. Meia embreagem, volta a acelerar. Perfeito, muito boa reduzida. E sempre mais na borda. Aqui, teoricamente, não é pra caber dois carros, mas a galera lá, ó. A galera acaba se enfiando, ó. Tá vendo, ó? Ó. Fazer o quê? Por isso que é bom você sempre ficar na borda aqui. Lá embaixo vai ter uma saída, uma faixa de aceleração, né, Rô? Eu gravei um vídeo aqui, inclusive, tá no canal lá. Você assistiu? Entra um vídeo lá, que tem só sobre essas faixas de aceleração. Acho que, quem tá assistindo aí também, dá uma olhada aí no canal. Eu ensino como sair pra pista e entrar na pista, tá? Sair pra pista e entrar nas faixas de acesso. Recuo de aceleração e de desaceleração também. Nesse caso aqui, a Rô não vai, não vai acessar a rodovia, ela vai ficar aqui na direita. Então, você dá a seta pra direita, Rô, pra mostrar que você vai ficar aqui desse lado. Então, acaba nem precisando olhar no retrovisor. É, a não ser que você queira dar uma olhadinha, mas não tem necessidade de olhar, porque você não vai deslocar pra esquerda, no caso. Você não vai pra lá, ela vai ficar aqui. E a seta mantém ligada pra direita. Outra conversão, sempre olhando pra dentro da conversão, ficando com o carro mais na borda aqui, ó. Agora sim, liga a seta pra esquerda, retrovisor. Isso, mas pode ir deslocando, é. Isso, agora vai escolher uma faixa. Então, sempre escolhe uma faixa pra ficar. Lombada, freio, forte. Ela, no caso, vai reduzir de quarta pra segunda. De quarta pra segunda. Ó, beleza? Porque acabou não reduzindo com antecedência. Terceira marcha. Eu falo, pego bastante no pé da rua aqui, porque ela faz as coisas muito em cima da hora. Então, acaba, ela, olha lá, freia, já com antecedência. Mais antecedência. Freia forte, Rô. Agora faz redução pra segunda. Freia de novo, ó. Agora fez com antecedência, tá vendo? Então, ela acaba tomando decisões muito em cima da hora. Isso é muito prejudicial. Não, não só pra, por emocional dela, porque vai gerar muita ansiedade, mas também pros erros, né? Tudo que você faz em cima da hora, a tendência é você errar. Vamos treinar uma mudança de faixa, Rô? Seta pra esquerda, olha. Sim ou não? Beleza. Muito bom. Lombada, freia com bastante antecedência. E faz a redução. Isso. Foi quarta, vamos corrigir? Sua perna pra trás. Foi quarta de novo. Sua perna pra trás. Aí. Foi quarta de novo. Vamos dizer mais uma vez. Isso, agora foi. Beleza. Acelera um pouquinho mais, terceirinha de voo. Beleza. Seta pra direita, retrovisor, sim ou não? Sim. Beleza. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, erros acontecem, tá? Acabou não entrar na marcha ali, acontece erro. O importante é corrigir. Beleza? Geralmente, entra a quarta, Rô, por você fazer com pressa demais e você não dar o toque pra sua perna. Você pôs no ponto morto certinho, tá de parabéns, só que não puxou o suficiente pra sua perna, beleza? Ah, eu estou errando, é. Por isso que acabou errando, é. Vamos diminuir a velocidade. Ficando por aqui, um vídeo um pouco mais rápido. Pra quem gosta de vídeo rápido aí, de dicas rápidas, esse vídeo eu vou colocar provavelmente entre quinto e sexto, vídeos rápidos eu coloco no meio da semana pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida do Sintor Felipe. Um grande abraço a todos. Pra todos com Deus. Ah, inscreve-se no canal, né? Pra dar uma moral pra gente aí. E é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos. Porque em todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí